Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói, ouvir uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói É mais uma do Tchê-Tchê Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não diz quando vem Nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói Ouvi uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é mudo e não diz quando vem Nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Cê vai descer na posição No ranking de amores da minha vida Cê vai descer na posição No ranking de amores da minha vida Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado O meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Oficial do Arrocha Quinhentos, duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho depois vai embora Mas olha só, que história Eu lembrava o ex dela e usava o perfume que ela adora A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou Me beijou na boca de olhos fechados Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê 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 Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Deriva Música E Música Todo O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem ter você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Bruno Salles O canal oficial do Barrocha Apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquece você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Tem de ferro Tem mim no relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Sabe um casal que briga mas se ama Sabe um casal que todo mundo torce Sabe um casal que é tipo de novela É assim com ele e ela De bem é vida De bem é vida brigada É descaça A barqueira e o ladrão de risada Que agora chora O Brasil inteiro implora O neca volta pra Coscó O neca volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O neca O neca volta pra Coscó O neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O neca volta pro Coscó O neca volta pro Coscó Canta pra Coscó Canta pra Coscó Todo Coscó tem sua neca E toda neca tem seu Coscó De bem é vida brigada De bem é vida brigada É descaça A barqueira e o ladrão de risada Que agora chora E o Brasil inteiro implora O neca volta pro Coscó O neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O neca volta pra Coscó O neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O neca volta pro Coscó O neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, Neka, volta pra Coscor Oh, Neka, volta pra Coscor Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, Neka Oh, saudade da mãe dos meninos! Não perde Ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia Com ela no direct E fala pra todo mundo que é só sua Uma mina dessa você não acha na rua Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vida Eu vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado Tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado Tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda faltam seis pra terminar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um sol todo prende Se um tá de ponto, quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Choque térmico Você é mais uma do Jeffy E sempre que um sol todo prende E sempre que um sol todo prende Se um tá de ponto, quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, eu quis estar presente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira ou quer ser minha Dá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Sozinha Você quer ser da vagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo O que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu, ela pediu comida, o motoboy também comeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual E o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Al final é sempre igual Ah, eu sei que eu consigo Eu sei que eu sou um p XL Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora Ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Enxovaldo bebê Que eu sonhei tanto Em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Se o vício não matar Saudade mata Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tô mal Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou tomar Seu coração de gelo junto com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Hackearam-me Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Hackearam-me Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram-me Chegarão por volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo E não te amo Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegarão por volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arame Ah, que arame Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro, abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem turma e de coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É pá de noite e dia É muita covadia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco Tô com saudade do nosso nheco Tô com saudade do nosso nheco Tô com saudade do nosso nheco Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro, abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem minha costelinha Sem turma e de coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É pá de noite e dia É muita covadia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco Nheco do nosso nheco Nheco do nosso nheco Debrusei no balcão, facialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar, eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 Ela tem 20 anos, cedo desiludir E trabalha na esquina da minha rua De top short, ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado, pouco importa Oh Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da zorra Ele, zorra nenhuma Oh Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado, pouco importa Oh Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da zorra Ele, zorra nenhuma Oh Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me ganhar Conheço teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Embaixador Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, bebê E se imaginou E se imaginou E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, moçã Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Você acertou na mosca, bebê Nessa você acertou, hein? Fala comigo, bebê Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar Que calma, quem detém é sempre o último a saber De catos, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é? É chifre É chifre Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, depois das dicas, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é, o que é, o que é? O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é, o que é, o que é? Quem souber me responde Alma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre Os coleguinhas mais amados do Brasil O Ministério da Saúde adverte Fique em casa Chifre não é vacina Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E na chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E na chamei de amor Eu já peguei coisa pior E na chamei de amor É mais um adultinho Com soro de 51 na veia, com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde me curei Da judiação que ela me fez, o coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e não chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou Corona vir, nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor 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 E nela tá na hora de fazer A fia é tão delicadeira de ferido Que é tão afetivo que é impossível Eu sei que fora é tudo muda Quando você muda e eu esqueci E na sua vida sempre fica o jeito Mas eu sei que seja de sua mente Não deixo de alunar E 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 se você me dar amor Tudo de mim você terá E se você se dar na hora Eu posso outro lugar Fica se você me der amor, tudo de mim você terá amor Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso O que é que o seu romance faz bem, o coração da gente quando tem A gente vai dividir um grande amor, uma briga da minha vida E a ótica percebeu que a minha vida Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso Quando a gente fica junto, tem intriga Quando a gente separa a saudade, quando marca o encontro Desculpe de tempo, amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem intriga Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso Até 71, 8, 8, 0, 3, 24, 0, 9 Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso Só um com amor, um romance apaixonado, é seu mais novo sucesso E seu mais novo sucesso, é seu mais novo sucesso E 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 seu mais novo sucesso O romântico é fascinado, não é só mais que o nome do peço.